Uma rebelião terminou com dois presos feridos no 12º Distrito Policial. A delegacia que fica em Santa Felicidade está interditada há uma semana por conta da superlotação. O motim começou a uma e meia da manhã e só foi controlado três horas depois. Os presos conseguiram estourar cadeados, quebrar as grades de três celas e ameaçavam fazer reféns os presos considerados menos perigosos. Os investigadores de plantão precisaram acionar o reforço do COP, Centro de Operações Policiais, além da Polícia Militar. O motim durou três horas. Os policiais civis precisaram usar bombas de efeito moral para controlar a rebelião. Dois presos foram feridos, três celas foram destruídas e precisaram ser esvaziadas de manhã. Na verdade, houve uma tentativa de rebelião, de fuga dos presos. Nós temos seis quadrantes onde ficam os presos alojados e eles acabaram destruindo quatro xadrez. Os policiais tiveram um pronto atendimento, chamaram as equipes, tanto a Polícia Militar, como a Guarda Municipal, o COP, principalmente, também nos atenderam prontamente e conseguimos resolver a situação. Todos os presos do 12º Distrito devem ser transferidos num prazo de 45 dias. Só nesse ano, mais de 500 foram removidos da delegacia superlotada, que está com mais de 100 presos. Os policiais civis da unidade estão recusando novos presos desde a semana passada. As visitas de familiares aos presos também estão suspensas. A medida faz parte de um protesto do Sindicato das Classes Policiais Civis contra a superlotação nas delegacias de Curitiba e o desvio de função dos investigadores, que precisam cuidar das carceragens e transportar presos. A delegacia de furtos e roubos de veículos também foi bloqueada e os policiais civis recusam receber mais presos. Na unidade que fica na Vila Isabel, o número de presos, 140, é cinco vezes maior do que a capacidade máxima.